Esse ano foi diferente de todos os outros, no mundo todo. Sabemos o quanto foi e ainda está sendo muito difícil. Porém, o Natal está chegando, que a celebração do nascimento do Menino Jesus fortaleça em nós a esperança de dias mais felizes e iluminados. A gente sabe que ainda precisa usar máscaras e evitar o contato físico pela nossa proteção e daqueles que estão próximos a nós, mas já podemos tirar outras máscaras. Que neste Natal possamos tirar a máscara do afastamento e mostrar o sorriso da união. Que possamos tirar a máscara do medo e mostrar o sorriso da coragem. Que possamos tirar a máscara do ódio e mostrar o sorriso do amor. Que neste Natal possamos tirar as máscaras das incertezas e mostrar o sorriso da esperança. E é essa esperança que nunca pode nos faltar. Pois o Natal é a comemoração do nascimento daquele que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Feliz Natal! Feliz Natal! Obrigado.